O BOTIC HOTEL Aqui se inclui a sala de co-working, a sala de cinema, a de yoga, o bar lounge e um amplo jardim interior. O nosso target, ficamos muito no nómada digital. Queremos que o nosso espaço seja acolhedor, que seja perfeito para a interação entre a comunidade local e quem nos está a visitar, o turista. O Celina Porto pretende ser um hotel democrático, no sentido em que temos várias tipologias de quartos. Dentro dos quartos privados temos três tipos, três categorias, sendo elas o Unique, a começar pelo Unique, a nossa suite. Um quarto maior com uma tela de projeção de cinema, um bom sistema de som com leitor de vinis. Depois temos um deluxe que ainda tem uma carga artística muito importante dentro do quarto. E depois os quartos em que temos nem mais abundância, que são os estandards. Depois temos uma componente de quartos partilhados, dormitórios, em que se inserem camaradas de quatro camas, de seis e de oito. Sim, a nossa ideia é termos um espaço não só para turistas, dedicado ao turismo, não queremos ser mais um elemento agressor da originalidade ou da autenticidade da cidade do Porto. Queremos ser abertos à comunidade, queremos que os nossos espaços comuns, desde o nosso bar ao nosso jardim, sejam cohabitados também por locais. Nesse sentido, a nossa programação mensal é pensada também para os portugueses e aos nossos hóspedes. Isto é uma win-win situation em que os nossos hóspedes podem viajar autenticamente ao interagir com os locais e com a nossa cultura. Para a decoração, o grupo apostou na arte urbana e em muitas peças feitas localmente durante o workshop de mercenaria realizado durante a reabilitação do edifício. O conceito de Celina passa muito por ser fiel e respeitar a localização em que o hotel se insere. Portanto, nós nesse sentido tentámos descobrir o que é que foi o edifício inicial e durante a construção descobrimos umas paredes de pedras extraordinárias e no fundo ditaram a direção do desenho. A Celina procura sempre trabalhar com artistas locais, por exemplo, pintores. Eles vêm e expõem o seu trabalho em morais, em painéis de madeira. Nós temos peças de arte em todos os quartos. Há sempre exposições mensais, é sempre um local em que os artistas podem vir e mostrar muito do seu trabalho. Fundado em 2015, o grupo Celina opera atualmente em 29 destinos em 8 países da América Central e do Sul. Nos próximos 4 anos, o grupo de origem israelita planeia abrir mais de 20 hotéis em Portugal.